Aí surgiu até uma pergunta aqui de um inscrito nosso, já nesse esteio aí, que é o seguinte. Existe manobra de partidos, alguns deles, enfim, dizer que isso é real, a pergunta dele é se isso é real. Essa manobra de partidos lançarem candidatas e, de repente, essas candidatas serem populares ao ponto da verba destinada a elas serem direcionadas para investimento em candidatos do sexo masculino? Essa pergunta dele tem fundamento, tem um aspecto legal e criminal aí. Muita gente, você vê recentemente, tem uma cassação de várias candidaturas, nenhum município tem várias variadoras, porque os votos das mulheres que vintaram só para ter o dinheiro foram anulados pelo juiz, houve uma recontagem dos votos e algumas cadeiras foram cedidas. Então, a candidata que cede a isso é como o cara que tem que aceita o suborno. Sim. É como o cara que faz a rachadinha. Sim. A rachadinha eu fui parlamentar, eu digo aqui, bato no peito, olha. Eu fui parlamentar no meu gabinete, na Assembleia, na Câmara, nunca teve gente para receber dinheiro aqui e sair daqui do banco e entregaria fulano agora entrando. Mas isso existe, não é? Existe. Existe e não é pouco. Tá certo? Isso é. Erra o deputado e erra quem se submete a isso. Erra o partido e erra a candidata que vai submeter a receber o dinheiro para ser candidata e entregar ao partido. O TRE vai apurar e vai condená-la, torná-la inelegível por oito anos, processá-la e pode ser até presa. Então, não é falar se isso realmente pode acontecer por aí. Acontece. E acontece. Hoje, as mulheres têm uma participação grande no fundo partidário. Então, os partidos têm a obrigação de ter 30% de mulheres hoje como candidatas. E as mulheres que são candidatas têm que ser para valer. Se não se elege ou se elege, é outra história. Agora, que ela tem que ser candidata, tem que provar que fez material, tem que provar que fez propaganda, provar que gravou um vídeo. Tá certo? Então, isso, infelizmente, essas falcatruas existem. Bons e ruins existem em todos. Viu o que me perguntou aí? Infelizmente, existem. Agora, os partidos mais ideológicos, os partidos mais, não têm essa prática. Legenda Adriana Zanotto